Música Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas, que nesta edição destaca os contrastes do Vale do Jequitinhonha. Muita beleza e muita pobreza. As dificuldades intensificadas principalmente pela seca. A preocupação com o futuro desta região foi tema de um seminário promovido pelo Conselho em Araçuaí. E tem ainda a inauguração do novo Plenário do Craya Minas e o lançamento do Sistema de Gestão do Atendimento. É agora, não sai daí. Depois de meses de reforma, o Plenário do Craya Minas está mais uma vez de portas abertas. O local, além de mais conforto e melhor acessibilidade, também presta uma importante homenagem a um dos idealizadores do atual prédio do Conselho, o engenheiro civil Tárcio Primo Belém Barbosa. Música Por quase cinco meses, o local passou por reformas, que deu outra cara ao espaço. O número de assentos passa de 90 para 150 e agora respeita as normas de acessibilidade, com lugares reservados para obesos e também para cadeirantes. Além disso, o sistema de som e imagem do novo plenário passa a ser digital. A inauguração do espaço contou com a participação dos filhos e da viúva do homenageado, que morreu no fim do ano passado. O Craya sempre foi a minha única e grande rival, porque o Tárcio vivia para o Craya. Desde que nós casamos, que ele já era conselheiro do Craya e toda a vida trabalhou, não ficou nunca ausente. Ele tinha assim, ele tinha um entusiasmo pelo Craya único. Eu acho que, com certeza, que ele merece. O filho mais velho, Tárcio José de Assis, durante o discurso, se emocionou ao lembrar do pai. Mas é esse carinho e essas homenagens que nos deixam ainda mais orgulhosos. Eu vinha para o Craya todo dia, saia de casa às 8 da manhã, voltava para casa às 8 da noite, com 82 anos de idade, fazendo isso e ninguém dava para eles 82, porque ele tinha uma cabeça espetacular, uma memória fantástica. E é isso que a gente consegue manter nessa recordação dele. Ainda na solenidade de inauguração, foi descerrada a outra placa, a que marca a milésima reunião plenária. Para garantir uma resposta mais rápida ao público externo e interno, o Craya Minas acaba de lançar o novo sistema de gestão do atendimento, uma plataforma moderna de fácil acesso, que faz parte do planejamento estratégico do Conselho. Protocolos, solicitações de atendimento e até mesmo processos de comunicação interna poderão ser acompanhados em tempo real pelo site do Craya Minas. Tudo graças ao novo sistema de gestão do atendimento. Uma ferramenta que foi implementada pelo Craya, que vai possibilitar a gente poder mapear todos os serviços demandados, desde a sua origem, na hora da entrada, tanto via correio, via presencial, via e-mail, até o final e a conclusão desse serviço, possibilitando uma agilidade na entrega e no processamento do serviço realizado. O sistema tem como base um software norte-americano, utilizado por várias companhias no mundo todo. Uma das grandes vantagens que eu vejo nesse sistema é a possibilidade do nosso cliente poder se interagir com o andamento desse processo. Através de pesquisa, num link dentro do nosso site, ele vai poder pesquisar e saber em que fase que está o seu serviço, com isso ele tendo uma perspectiva de quando vai estar concluído. O outro ponto que eu acho importante é que, todo serviço concluído ou etapas importantes do processo, essa pessoa, esse cliente, ele vai ser informado via e-mail de como que está o processo. Então, ele tem as duas fontes de consulta. A consulta que ele pode fazer via site, de acordo com a sua solicitação, mas, automaticamente, ele também vai estar sendo comunicado. Ou da conclusão de uma certidão, ou de uma chegada de uma carteira para ele poder estar fazendo a retirada, ou um convite para que ele venha para fazer a identificação, coleta de imagens para a emissão de uma carteira. O Sistema de Gestão de Atendimento, o SGA, como é conhecido aqui no CREA Minas, foi testado desde julho de 2013 nas regionais BH e Metropolitana. A previsão agora é que ele seja implantado em todo o estado até o final do ano. A nova ferramenta foi apresentada durante a sétima reunião de diretores na sede do CREA. A intenção é oferecer um serviço mais ágil e confiável, atendendo com cada vez mais excelência os profissionais e a sociedade. Durante a demonstração, os participantes puderam compreender melhor o sistema, que também disponibiliza os relatórios gerenciais. Este, sim, apenas para os gestores. Com os relatórios que serão gerados, terão controle e terão também uma avaliação dos atendentes e todos os funcionários do CREA para o nosso programa de avaliação dos funcionários. De acordo com a Superintendente de Gestão e Controle, o desenvolvimento contínuo de tecnologias com simplificação de procedimentos é um dos temas estratégicos da gestão 2012-2014 do CREA Minas. Ele impacta em quatro objetivos estratégicos no nosso mapa, que são o desenvolvimento de planos de capacitação e desenvolvimento profissional e valorização dos nossos profissionais. O emprego de tecnologia de ponta, ele é uma ferramenta hoje desenvolvida com base na computação em nuvem. impacta no próprio objetivo estratégico de modernizar o atendimento do CREA e, finalmente, no objetivo estratégico de alcançarmos a excelência na gestão. Para o vice-presidente no exercício da presidência do CREA Minas, Aurélio José Lara, a ferramenta chega em um bom momento. Porque nós teremos um acompanhamento de todo esse sistema do atendimento interno e poderemos programar, fazer a gestão programada, planejada, ao longo do ano para que o CREA possa melhorar ainda mais o atendimento. No próximo bloco, o seminário Água e Terra discute o futuro do Vale do Jequitinhonha. É um instante só. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, restradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Atenção estudantes das áreas tecnológicas que buscam uma oportunidade para mostrar o que já desenvolvem dentro das instituições de ensino. Estão abertas as inscrições para a segunda edição da FACENTEC, a Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas do CREA Minas. O repórter Maurício Pereira tem as informações. E para falar mais sobre a FACENTEC, eu converso agora com Thaís Diniz, que é a Supervisora do Colégio de Instituições de Ensino. Thaís, quem pode se inscrever este ano? Todos os estudantes, sejam de curso técnico ou de curso superior. Como e onde se inscrever? Entrando no nosso site, tem o link da FACENTEC, onde os estudantes têm acesso a todas as informações da feira e também o link de dúvidas. Nesse site, vai ter o link de inscrições, onde o aluno vai colocar as informações pessoais dele, anexar o trabalho e nos enviar eletronicamente. Como serão as etapas da FICENTEC 2014? A FICENTEC vai acontecer em duas etapas. Uma não presencial, onde são feitas as avaliações de todos os trabalhos que foram enviados. Dessa avaliação, serão selecionados 46 trabalhos que serão expostos presencialmente durante o evento, que vai acontecer em dezembro, aqui na sede do Conselho. Durante o evento, esses 46 trabalhos serão avaliados novamente e, dessa avaliação, vão ser elencados os 10 primeiros colocados e que vão receber uma premiação, que vai variar entre R$ 12 mil para o primeiro colocado e R$ 2 mil para o décimo colocado. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro. O CREA Minas lança um novo olhar para o futuro do Vale de Jequitinhonha e, na busca por soluções que levem ao desenvolvimento da região, promoveu o seminário Água e Terra. O evento em Araçuaí reuniu autoridades no assunto para juntos discutirem a atual realidade econômica e social dos municípios do Vale. Bem-vindo ao Vale do Jequitinhonha. Situado no Nordeste Mineiro e banhado pelo Rio Jequitinhonha, o Vale conta hoje com 75 municípios, sendo que 52 estão divididos nas micro-regiões denominadas Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha. As outras 23 cidades estão integradas à antiga área mineira da Sudene. Todo o vale ocupa uma área de 79 mil quilômetros quadrados, por onde a natureza dá um show à parte, com paisagens de encher os olhos. Mas a beleza natural contrasta com a dura e triste realidade socioeconômica do local. O produto interno bruto do Vale do Jequitinhonha não chega a 2% em relação ao PIB de todo o Estado. Os municípios enfrentam problemas de saúde, educação e falta de saneamento. Em relação à agricultura, a maioria das famílias produz o suficiente para sobreviver. Pelas ruas das cidades, reclamações e pedidos de melhorias não faltam. Tudo por tudo tem que melhorar, né, moço? Porque se não tiver melhor, como é que a gente se arruma, né? Ah, um pouco de tudo. Nas ruas, saúde. As pessoas valorizarem mais as coisas que a gente produz, quer muito trabalho. Falta políticas públicas que possam incentivar as pessoas a poder, ou essa região, melhorar. Pensando no desenvolvimento da região, Creia Minas entrou em ação. Nosso destino, Araçuaí, cidade de pouco mais de 37 mil habitantes, a 678 quilômetros da capital. Local escolhido pelo Conselho para realizar o seminário Água e Terra, o futuro do Vale do Jequitinhonha. Na plateia, profissionais da área tecnológica, a população interessada em debater o assunto, e estudantes universitários, como Patrícia, que por conhecer bem a realidade onde vive, fez questão de participar. Eu morei 12 anos em uma região que o pessoal tinha que abrir cacimba, até pipa d'água dentro da nossa região. Aí chegou uma época que até pagar pelo pipa d'água a gente precisou. Entre os palestrantes, representantes do IEF, Emater e GAM e Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos. A representante do IEF veio de Teófilo Ottoni e discutiu de forma técnica e social a seca da região. Minha expectativa é que todos os atores aqui envolvidos possam realmente buscar soluções práticas para que a gente possa avançar na conservação e na recuperação dos nossos recursos naturais. Dentro da bacia do Jequitinhonha fica o rio Araçuaí, que ocupa uma área de 318 quilômetros e passa por 24 municípios. Apesar de toda essa riqueza natural em pleno Nordeste Mineiro, a falta d'água ainda é um dos principais problemas da região. Tanto que o assunto do primeiro painel foram as águas do Araçuaí. O assessor da presidência do CREA Minas, engenheiro agrônomo Emílio Muchirec, apresentou o tema Água e Terra, Cenário Atual e Perspectiva. Segundo dados de 2010 levantados pelo Conselho, a água está alterada por causa dos curtumes da região, esgoto sanitário e compostos inorgânicos. Na época, o índice de qualidade foi medido. Resultado, 50,7% das águas foram consideradas muito ruins. Sofre com a seca porque determinados instrumentos de combate à seca, principalmente a engenharia de irrigação e a gestão apropriada do recurso hídrico, ainda não foram convenientemente acionados. Dona Floriza e Morgana representam as comunidades rurais onde vivem. Apesar da seca, as agricultoras acreditam no potencial da região e esperam por melhorias. A gente está precisando de ajuda para poder fazer as mini barragens, para poder reservar água, o reservatório de água, para ver se melhora um pouco. A terra é boa, só falta água e as famílias são trabalhadoras, então precisa da água. Sem água nós não produzimos. Sem água fica difícil o trabalho de quem vive da agricultura familiar, como o seu José. Eu, por exemplo, tenho sete filhos. Lá no campo tem quatro comigo, mas três já estão aqui na cidade, não é? Então a gente tem que ver a forma de estar segurando o homem no campo. Realidade do vale e uma das principais preocupações do prefeito de Araçuaí. Se a população da zona rural tiver água para o abastecimento dela e para poder plantar e produzir, essa população fixa no campo. Ela não vem para a cidade. E a água aqui, sem sombra de duva, é o que gede mais importante essa questão da água. Ao longo do evento, foi feito um levantamento de propostas entre o público para a elaboração da Carta para o Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Esta parte foi desenvolvida durante o segundo painel, Condições para o Desenvolvimento Econômico do Vale. No total, foram 108 propostas, entre elas, reflorestamento nas áreas desmatadas, recursos com menos burocracia para os pequenos produtores e captação das águas da chuva por meio de barragens e outras tecnologias. Soluções que, para o diretor técnico da Emater, são possíveis de resolver a médio prazo. São ações que nos dão retorno dentro de uma década. Nós temos exemplos para mostrar. O meio ambiente é muito sábio. Nós não podemos atrapalhar o meio ambiente trabalhar. As propostas serão melhor elaboradas e, em breve, a carta será divulgada ao público. O seminário chegou ao fim, mas não o apoio do CREA Minas. Vai ter o desdobramento através de mais workshops que vamos fazer, do agrupamento das propostas e, posteriormente, do encaminhamento dessas propostas aos órgãos governamentais como forma de viabilizarmos e darmos a nossa contribuição para o desenvolvimento do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha luta contra a seca, mas se destaca nas artes e na música. Os artistas regionais cantam a realidade do povo desta terra. E foi assim, ao som de Luciano Tanuri e Renan Santana, que o seminário chegou ao fim. Iniciativa do CREA Cultural. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, às empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível, com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro.